O resultado da primeira chamada do programa Universidade para Todos, Prouni, já foi divulgado. Agora, os estudantes devem ficar ligados nas datas de confirmação das informações, que devem ser feitas até o dia 19 de junho. O resultado da segunda chamada será divulgado no dia 26 de junho. Nesta fase, os estudantes devem comprovar as informações de 26 a 30 de junho. O prazo para participar da lista de espera é de 7 a 10 de julho. E as datas para comprovação dos dados pelos candidatos da lista de espera são 17 e 18 de julho. Neste processo seletivo, o segundo de 2017, são ofertadas quase 148 mil bolsas, quase 18% a mais do que no ano passado. Desse total, mais de 67 mil são integrais e quase 80 mil parciais, em mais de 27 mil cursos de 1.076 instituições particulares de educação superior em todo o país. O Prouni é voltado a alunos que estudaram em escola pública ou particular com bolsa integral. Participam da seleção estudantes que fizeram o Enem de 2016, tiraram o mínimo de 450 pontos e não zeraram a redação. Também podem concorrer às bolsas estudantes com deficiência e professores efetivos da rede pública de ensino. Os cursos com o maior número de vagas são administração, pedagogia e direito. Os estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná são os que oferecem mais bolsas do Prouni. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho